Muito bem, nós sabemos que Israel experimentou no início da sua história em Abraão, em Isaac, em Jacó, um tempo ali em Canaã, na Terra Prometida, ali em Hebron. Então, depois na história de José, José lá no Egito leva a família para o Egito. Eles ficam ali no Egito durante 400 anos, 430 anos. É onde o faraó, vendo que o povo cresce, que o povo se multiplica, que o povo se fortalece, que é um povo forte, que é um povo unido, é um povo trabalhador, usa a mão de obra escrava deste povo. Os escraviza e mantém debaixo de dura servidão durante 150 anos. Nesse período dos 430, durante 150 anos, ficaram como escravos. E então, Deus havia prometido a Abraão que o seu povo, que a sua descendência, subiria, sairia do Egito. Depois de 430 anos, viria para Canaã, viria para aquela terra que Deus havia dado a Abraão por herança. Quando Abraão veio para Hebron, quando Abraão veio para Canaã, Deus lhe prometeu. E o povo se estabelece na terra através de Josué. Cinco anos de guerra e então os cananeus, jebuzeus, eteus, perizeus, amorreus, Então, são tirados da terra, ficam realmente alguns que serviram como espinhos, serviram para misturar-se com o povo de Israel e para trazer os seus deuses, levar o povo à idolatria. Vem o período dos juízes, quando os juízes julgam Israel. Quando os juízes, então, durante a sua vida, são usados por Deus para julgar a nação, para orientar o povo. O último juiz de Israel foi Samuel. Samuel unge o primeiro rei, Saul. Ungiu o segundo rei, Davi. E depois de Davi veio Salomão, depois Roboão, e assim cada um dos reis. E cada um dos reis, o parâmetro deles vai ser sempre Davi. Um rei vai ser bom se ele andou nos caminhos de Davi. Um rei vai ser mau se ele não andou nos caminhos de Davi. E quais eram os caminhos de Davi? O caminho da oração, da adoração, da dependência de Deus, de cumprir a vontade de Deus. Este era o coração de Davi. E isto era andar dentro de um modelo de benção, como o rei de Israel. Mas nós vamos encontrar o rei Ezequias, da descendência de Davi. O rei Ezequias tem uma experiência maravilhosa. Ele está doente e o profeta vem e lhe diz, olha, você vai morrer. Põe ordem à sua casa. Mas ele ora, e ele ora e pede a Deus vida, ele chora. E então o profeta, antes de sair do palácio, Deus diz, o rei está chorando. O rei está orando. Volta e diz a ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Deus dá 15 anos de vida. E nesse período desses 15 anos de prorrogação, nasce o seu filho, Manassés. Manassés. E quando José, muitos anos antes, teve o seu segundo filho chamado, aliás, o primeiro filho chamado Manassés. Manassés significa esquecimento. Eu esqueci da casa de meu pai. Eu esqueci do sofrimento que eu passei. Eu esqueci do tempo que eu estive preso e pelas provas, pelas lutas, pela vergonha, pela opressão, pela culpa que colocaram sobre mim. Eu me esqueci do sofrimento. Eu me esqueci de tudo. E eu mergulhei num novo tempo. E quando Ezequias põe o nome de seu filho de Manassés, que é esquecimento, parece que o Manassés queria esquecer-se de Deus. Queria esquecer-se do Deus de Israel, do Deus de seu pai Ezequias, do Deus de Davi. E Manassés foi o pior rei de Judá. Aquele rei que fez tudo errado, que fez tudo para atacar Deus, para ferir o coração de Deus. Manassés, ele seguiu no caminho dos deuses, do, podemos dizer, do satanismo mesmo. Ele sacrificou seus filhos, bebezinhos, entregou a morte para Moloque. Ele era o goreiro. Ele adivinhava pelas nuvens. Ele fazia sacrifícios humanos. Ele levantou tudo que é imagem de todos os deuses, demônios, dentro do templo do Senhor. Manassés fez tudo para irritar Deus. Fez tudo para confrontar o Deus de seu pai, o Deus de Ezequias. E o que aconteceu é que, na época de Manassés, o rei de Babilônia conquista o Judá e leva Manassés em prisão. Quando ele experimenta que vai ser morto, quando ele experimenta que chegou o fim, quando ele experimenta não ter esperança, quando ele experimenta que acabou a birra, a birrinha dele com Deus, então ele se apruma, então ele se arrepende, então ele se acerta, então ele ora, então ele pede perdão. E Deus que é tão misericordioso, que havia suportado por tanto tempo este homem matando os profetas de Deus, perseguindo os santos de Deus e trazendo abominação para Israel, Deus o perdoa. Porque Deus é assim. Deus é um Deus de amor e de perdão. Mas quando há verdadeiro arrependimento. Então vamos ver o que diz a Bíblia sobre Manassés e a sua oração. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 33, nós vamos ler do verso 10 ao 16. Abra sua Bíblia e acompanhe conosco. Diz assim. Ele, angustiado de veras, suplicou ao Senhor seu Deus e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável a ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Vamos parar aqui um pouquinho. Diz o texto. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Deus enviava os profetas. Os profetas falavam, voltem, voltem ao Senhor, limpem a sua casa, tirem os demônios, tirem as imagens de escultura, orem ao Senhor, busquem a Deus. Ele é bondoso, misericordioso, mas não deram ouvidos. Nem Manassés, nem os seus nobres não deram ouvidos ao Senhor. Não quiseram ouvir o Senhor, não quiseram atender a voz de Deus. Então o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército da Síria, trouxe o rei de Babilônia e então prenderam Manassés. O rei de Babilônia havia conquistado todas as nações ao seu redor. Ia avançando, avançando para o oeste, para o sul, para o leste, ia tomando as nações em volta, ia aumentando o seu reino e chegando em Judá. O rei da Síria já havia levado as dez tribos do norte e agora estaria levando a tribo de Benjamim e de Judá. Estaria levando o reino de Judá. Cercam Jerusalém e prendem Manassés. Imagina a vergonha. O rei que se trajava com vestes tão bonitas, que tinha o seu manto, que tinha a sua coroa, que morava num palácio, que tinha os criados para servi-lo, que tinha a mesa do banquete à sua disposição. O rei que tinha tudo, que tinha soldados, a sua guarda pessoal, para guardá-lo, para protegê-lo, agora estava sendo levado amarrado e preso com ganchos. Nós podemos pensar como animais, como os animais eram levados. O rei ali totalmente acorrentado. Mas ele diz aqui a palavra, angustiado, clamou a Deus. Às vezes você fica brincando com as coisas de Deus. Às vezes você pensa que Deus, eu levo Deus na conversa. Deus não vai fazer nada de ruim porque Deus é amor. Não se esqueça, com Deus não se brinca. Não se esqueça, Deus é Deus. Ele é Deus nos céus e Deus na terra. Ele é Deus. E aqui diz que, angustiado, ele clamou ao Senhor. E se humilhou e fez oração e fez súplica. O Deus me perdoa, o Deus tem misericórdia de mim. O Deus, como eu fui tolo. O Deus, como eu fui estúpido de fugir de Ti. O Deus, eu reconheço que Tu és Deus. Reconheço que só o Senhor domina sobre todas as coisas. Que o Senhor me perdoe, que o Senhor me lave, que o Senhor me limpe. Que o Senhor me dê uma nova chance. E Deus deu a Manassés uma nova chance. E olha o que ele fez com a nova chance. Depois disto, ele voltou, não é, para o seu reino, voltou para o palácio. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi. Ao ocidente de Giono, vale a entrada da porta do peixe, abrangendo Ophéu. E o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor. E em Jerusalém, os lançou fora da cidade. Ele restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, o Deus de Israel. Ele restaurou o culto ao Senhor, restaurou a nação. Assim como ele foi restaurado, ele levou a restauração para toda a nação. Quando Deus restaura você, sua casa é restaurada. Quando Deus restaura você, seu trabalho, sua empresa, tudo aquilo que está em suas mãos é restaurado. Vamos orar? Feche os seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu trago diante de Ti o meu coração. Te peço perdão pelos meus pecados. Lava-me completamente. Dá-me um coração puro. Restaura a minha vida. Restaura a minha família. Restaura a minha casa. Restaura o meu trabalho. Restaura tudo o que o Senhor pôs em minhas mãos, para que eu possa Te servir de todo o coração, reconhecendo com a minha casa que só o Senhor é Deus. Eu me entrego a Ti para ser Teu, hoje e para sempre. Te entrego minha vida, meu coração, tudo o que sou e tudo o que tenho, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Deus é o Deus que ouve as nossas orações. Ore em tempo de ser achado. Ore em tempo de receber perdão, paz e salvação. Ore agora e ore sempre. Que Deus te abençoe ricamente. E até o nosso próximo encontro, aqui na Rede Super, quando estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.